Estou aqui com o Micinho, o capitão do Manchester. Parabéns pela vitória de vocês hoje. 4x2 diante do Chelsea. Importante demais. A gente veio de uma derrota na estreia, que a gente jogou bem, foi superior ao adversário, porém não foi contemplado com a vitória. E acabou nos perdendo o jogo de 1x0. E hoje a gente veio, não para mostrar a ninguém, mas para mostrar para nós mesmos que a gente é capaz. E a gente hoje mostrou que a gente é forte e que a gente vai dar trabalho nesse campeonato do Beira-Lixo. Outra coisa, eu queria que você falasse um pouco da diretoria do Manchester, que eu vejo a luta de Alex, de Rodrigo e dos demais, para promover o jogo de vocês, para dar um certo conforto aos atletas do Manchester. É uma situação diferente dos times que acostumamos a ver aqui no Beira-Lixo, como família máquina, bravo. Os times que tem de 15 a 20 diretores e a gente vê o Manchester em uma luta, em uma guerra retada, para conseguir o que eles conseguem. E não é normal. São 2, 3, 4, no máximo 5 diretores aqui na beira do campo, enquanto a gente vê outros com 15 e 20. Então a gente é uma luta diária, para a gente conseguir vir a campo e mostrar que é forte. Depois da vitória de hoje, o Manchester agora vai causar medo nos outros adversários. Não é nem questão de causar medo, é questão de causar um certo tipo de respeito, entendeu? Porque os meninos vieram da Estrada das Barreiras, de uma final, que não conseguiram o título. Foi forte, veio para cá para o Beira-Lixo, que é um campeonato competitivo super legal, super diferenciado, que o Nagalera cobre, que é muito importante também a cobertura do Nagalera. E assim, a gente não veio para botar medo, a gente veio para competir e a gente vai chegar forte até as finais para tentar levar o título aqui no Beira-Lixo. Valeu, capitão. Valeu, presidente. Tamo junto.